Olá, nesta quinta-feira o Evangelho nos diz uma frase simples, algo que é essencial na evangelização. Muitos iam a Jesus buscando curas, buscando alívio, porque tinham ouvido falar de tudo que Jesus fazia. Ou seja, o testemunho de outras pessoas arrastava uma multidão atrás de Jesus, a tal ponto que ele precisou subir numa barca e dali pregar, ele não faz apenas curas, prega da barca para que a multidão não o comprimisse, diz o Evangelho. Mas se queimos com esse aspecto do testemunho, pessoas que já tinham sido tocadas pelo poder, pela maravilha, pelo amor de Deus, agora testemunhavam sobre quem era Jesus e muitos outros sedentos de algo buscavam Jesus. Você tem recebido muitas coisas de Deus, a pergunta que eu faço é, tem testemunhado isso para outras pessoas? Não fala apenas de cura, do amor de Deus, da bondade de Deus, como é bom fazer a experiência com Deus vivo. Isso com certeza irá converter, corrigir o caminho de muitas pessoas que precisam de um encontro com o Senhor. Amém.